A Marca Comemora Pode explicar qual é o plano para chegar a 600 mil agora? O HB20 ele se constituiu numa mudança de paradigma aqui no mercado de carros compactos no Brasil Então, hoje a gente consegue ocupar a nossa fábrica com as 180 mil unidades, todas as unidades que a gente consegue produzir E a gente acredita que nos próximos anos essa tendência vai persistir E a gente consiga alcançar 600 mil unidades, trazendo novidades, trazendo inovações a cada curtos períodos Exatamente como a gente tem feito até agora, não deixando nunca o cliente sem novidade sobre o VE Você fala de novidade, aqui vocês apresentaram esse belo conceito aqui que é o R-Spec, o HB20 R-Spec Isso é o novo HB20? Bom, vocês sabem que um departamento de design é algo em contínua evolução A Hyundai está trabalhando o Fluid Sculpture 2.0, escultura fluida nível 2.0 O HB20 ele foi feito na escultura fluida 1.0 E existem todas as tendências de design que a Hyundai está aplicando a seus determinados modelos Como veio aqui, foi lançado aqui o Genesis A gente vem trazendo essas novidades Sem dúvida, aqui nesse exercício de design existem elementos que devem aparecer quando nós fizemos o Facelift Porque é alguma coisa, o design é alguma coisa em evolução Não posso detalhar exatamente se vai entrar este ou aquele elemento Mas certamente alguma coisa que vocês veem nesse carro vai estar no futuro desenvolvimento de design desse veículo A Hyundai Brasil trabalha aqui no Brasil com o HB20, a linha HB20 Se espera o lançamento de alguma nova família ou nós vamos ficar sempre com o HB20? Enquanto nós estivermos com a capacidade tomada E a gente acredita que essa capacidade da nossa fábrica vai estar tomada durante algum tempo As possibilidades, nós pensamos em produtos novos, diminui Muitas pessoas me perguntam, e expansão de fábrica É alguma coisa que existe na análise das empresas Vamos ver como se comporta a indústria de veículos Lembre que nós estamos em 2014 e vende-se hoje ao mesmo volume da indústria que se vende em 2010 Então dependendo do desenvolvimento da indústria automotiva aqui no Brasil A gente pode pensar para o futuro E por falar nisso, em desenvolvimento da indústria e do mercado brasileiro O que se espera para o ano que vem? Depende muito da nova postura econômica que vai ser colocada A gente tem dentro das nossas projeções um crescimento de 3, 4% Isso que nós temos colocado nas projeções para efeito de orçamento Mas o Brasil tem o potencial de crescer muito mais O Brasil vinha crescendo até o ano de 2010 A uma taxa bastante superior ao do resto do mundo Na indústria automobilística E a gente acredita que ainda existe espaço para colocar mais produtos Existe uma proporção entre habitantes e produtos mais favorável aqui no Brasil Então, a projeção hoje é de 4% de crescimento Mas essa projeção ela depende grandemente daquilo Das atividades e das direções sendo tomadas pelo Brasil Isso é o mercado? E para a Hyundai o que se espera crescimento acima ainda do mercado? Bom, como eu te falei Nós estamos produzindo 180 mil veículos por ano E nós estamos vendendo 180 mil veículos por ano Falando do HB20 Nós temos oportunidades nos importados Nós temos oportunidades nos veículos montados aqui no Brasil Que não seja o HB20 Então, na família HB20 Nós estamos no limite de produção E a gente acredita que esse limite continue para o próximo ano Obrigado, Cássio, por sua entrevista E a gente acredita que o HB20 E a gente acredita que o HB20 A CIDADE NO BRASIL